Décima segunda estação, Jesus morre na cruz. Nós adoramos Cristo, bem dizendo, porque pela vossa Santa Cruz remiste o mundo. Havendo Jesus tomado do vinagre, disse, tudo está consumado, inclinou a cabeça e rendeu o Espírito. Vieram o soldado quebrar as pernas do primeiro e do outro, que com eles foram crucificados. Chegando, porém, a Jesus, como viesse, já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, imediatamente saiu sangue e água. Inclinou a cabeça e rendeu o Espírito, afirma o Evangelho. A esse respeito, pergunto Santo Agostinho, quem pode dormir quando quer, como Jesus morreu quando quis? Ele afirma o São Cristóvão. Por seus atos, indica o evangelista, que ele era o Senhor de todas as coisas. Do seu lado, saiu sangue e água, que simboliza o sacramento da igreja, indispensável para a nossa salvação. São João emprego o verbo abrir, para significar a abertura da porta da qual nasceria a Santa Igreja. Ó meu Jesus, prova de amor maior não há. Vós deste, vós preciosíssima vida por mim. E que vos devo dar eu, pensar que esse mesmo sacrifício se renova todos os dias sobre o altar, de forma incruenta, para que eu me beneficie dele totalmente. Ah, Senhor, aceitai o meu próprio ser, o meu corpo, a minha alma, os meus familiares, tudo que me pertence. Agora e no futuro, até os meus méritos. Tudo é vosso, Senhor. E a voz entrega-o em retribuição por meio de Maria Santíssima. Sagrada projeção de Jesus, vítima dos pecadores, tem piedade de nós. Pelo misericórdia de Deus, descanso de paz as almas dos seus defuntos. Tendo piedade de nós e de nossas almas. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, que é possível que você reclamem. Pai nosso, tem que ser os santos que atos que estão enviando a vossa reina, e sempre que vossa vontade na terra e no céu. Por nosso cadira, eu e te perdoai nossas ofensas, assim como nós, perdoamos quem te ofendido. Não deixe cair de tratação, mas vai de mal. Amém. Abre Maria, cheia de graça, que é para a mulher, que é o fruto da fé entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o rei para nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.